A próxima questão que eu vou comentar aqui é uma questão interessante, que foi uma questão do Manuel, um paciente do nosso curso da prova de título de 2022. Ele perguntou o que a gente faz com um paciente que está com uma congestão refratária e está com albumina baixa, que está com hipoalbuminemia. Isso é um assunto que muitas vezes não é discutido, mas tem um sentido lógico. Quando a gente tem albumina baixa, teoricamente, isso vai diminuir a disponibilidade de furosemida na alça de reino. Então, teoricamente, você pode estar lá com 4 comprimidos de furosemida por dia e o paciente está urinando pouco. Então, a gente sabe que tem vários mecanismos para esses pacientes que ficam com uma congestão refratária. Um deles seria a resistência ao diurético mesmo. Então, o paciente está lá tomando por meses 4, 6 comprimidos de furosemida. A furosemida vai agir lá na alça de Henle, né? Néfron. Lembra dessas paradas aí? E daí o que vai acontecer é que o corpo vai tentar compensar. Então, ele vai começar a ter uma hipertrofia no túbulo contornado distal e, assim, o túbulo contornado distal vai começar a reabsorver muito mais sódio. E por isso que a furosemida não funciona tão bem. E por isso também, que se a gente usar algum remédio que bloqueia lá o túbulo contornado distal, a gente vai ter um efeito bom, que seria a hidrocolatiazida, um tiazídico. Então, esse é o racional do bloqueio sequencial do néfron. Então, você está usando furosemida já, está com espirono, que é outro diurético, é poupador de potássio, mas a gente não está usando só pelo efeito de diurese, né? Você vai utilizar também pelo efeito dele em remodelamento cardíaco, etc. E daí você introduziria um terceiro diurético, que seria um tiazídico, para bloquear esse túbulo contornado distal. Então, apesar do tiazídico ser um diurético fraco, nesse cenário, que o paciente está com hipertrofia do túbulo contornado distal, ele pode ajudar bastante. Mas o que o Manuel trouxe para a gente aqui de questão, foi o paciente que, às vezes, continua com sintomas refratários, mesmo usando, às vezes, o bloqueio sequencial do néfron. E você vai lá, colhe uma albumina dele, tem uma albumina de 2,5. Normalmente, acima de 3,5. A gente sabe que uma albumina baixa é um sinal de mau prognóstico para o paciente conhecer, beleza. Mas o que a gente vai fazer com isso? A princípio, a gente não tem muita evidência para dar albumina para esse paciente. Então, não há recomendações para repor a albumina. Mas, quando você vai ver a diretriz de 2018, eles colocam lá fatores. Tem uma tabela, para quem se interessar, quadro 2.1, até peguei aqui. O paciente que está com digestão refratária, usando o diurético de alça, com a albumina baixa, ele até coloca lá na tabela considerar a reposição de albumina antes de usar o diurético. Ele coloca na tabela da diretriz de 2018. Mas, quando você vai para o texto, ele fala que a evidência é muito fraca. Então, não há evidência para sugerir. Então, casos refratários, você pode até discutir. Tem que tomar cuidado que a albumina é uma medicação cara, nem sempre vai estar disponível. Alguns dos hospitais tem a liberação de albumina bem controlada. Você precisa preencher os pré-requisitos para liberar a albumina. Mas, para um paciente refratário, fica na manga aí que talvez a reposição de albumina poderia melhorar a disponibilidade da furzemida na alça de reina e poderia ajudar em alguma coisa.